O leite materno, falamos que é um alimento padrão no mundo, ou seja, tem todos os nutrientes, tudo o que é necessário para a criança. A importância de ser exclusivo até os primeiros seis meses, o aleitamento materno, e que deve depois ser introduzida a alimentação, mas o aleitamento continuar até os dois anos. O leite materno e o amamentar é importante não só do ponto de vista nutricional, mas também pelo vínculo que ele traz entre mãe e filho, um vínculo todo que vai se formando já na família. E todo mundo, não só no Brasil, então se tem essa Semana Mundial do Aleitamento Materno, para se chamar a atenção, a respeito do amamentar. Mas não só, para a gente estar lembrando todos os dias do aleitamento materno. Já tivemos índices de aleitamento materno no Brasil que foram bem inferiores aos dos nossos dias da atualidade. É claro que ainda tem muita coisa para ser melhorada, se tenta todos os dias estar melhorando, mas já estamos com o percentual de aleitamento materno melhor do que em décadas passadas.